Ah, chega pelo tempo Quem que tá aí se recuperando aí? Eu Tá tudo bem O susto que vocês não fazem O susto que não é bom não é para as pessoas não entenderem que às vezes a gente leva susto também, né? A vida não é só coisa boa Acontece coisas ruins Olha que ela comprou, ó Que isso Chico, né? A gente deu tirar fotinho Mostrar a Chico mais bonito Tu vai encher com a boca? Tu vai encher com a boca? A Kate não leu o manual, ó Já fermeado Ih 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 Mas eu acho que é a barriga primeiro Porque Não tá escrito Esse não tem número Então esse não Esse aqui tinha que encher o meio primeiro Que agora não vai assim Vai ter que esvasear Pra depois encher Ela tentando sofrar Encher Enche, filha Enche Vai conseguir Agora sim, ó Tá saindo, hein? Quer subir já, ela Ela quer montar nisso Caramba Dá um pôr tudo Metade Nossa, que momento Tá interrompido O que? Nossa, que momento É isso Ah, chega pelo tempo Ó Ó Ó Que é, cháli? Não, 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 não Pode Viver no rádio Olha o que que eu ganhei Tá com a zidão Põe de ideia, sabe? Eu tô assistindo Mãe 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 You will always be the head Olha a Lili O que que eu ganhei Olha o que o papai deu pra mamãe Ela vai querer estragar minha flor Olha que lindo, filha Não pode estragar Você quer segurar? A mamãe deixa você segurar assim Vamos aí que tem uma cartinha Ah, eu tô toda cagada Eu peguei a primeira roupa que eu fui falar pra mim que vai resolver um problema que aconteceu Não, filha, eu não vou estragar não Olha só, a equitativa vai ser caridade Nossa Quem escreveu? Eu, ué Sua letra não é? Não Minha letra não Como é que eu ia comprar flores hoje? Não sei Se foi pra ir na rua levar o tamanho ali Ah, onde? Aqui na esquina Que esquina? Deixa eu ler Pode ler publicamente ou não? Ler Hoje faz sete anos que começamos o nosso ciclo de amor E hoje temos as coisas que eu mais amo Que faz todo o sentido da minha vida Que é a nossa família Obrigado por filho Obrigado por morar essa mulher incrível que você é Como mãe, esposa e amiga Eu te amo Quem tá feliz aqui com a flor? Você ganhou flor também, filha Fala com o papai que da próxima vez tem que trazer um buquê pra você Você vai comprar um de plástico pra ela e dá pra ela Eee 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 Você vai virar eu e ela, gente O meu medo é que eu tô com ela Deixa eu segurar ela, calma aí Aqui só que a piscina não cabe Ou essa ou aquela Ih, mané, tá chegando frio ele Não cabe os dois Chegou frio ele Chegou o outro Cheguei Eita filha, chegou o frio ele Agora não dá mais nada Babão 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 Babi 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 ela não tá comendo direito, antes com a mão do que nada só quer comer com a mão agora né? tá toda vontade, né? Só de fraldinha é tá muito calor no Rio, gente, ela tá assim Elisa ô Elisa, vamos tomar banho pra dormir? vamos tomar banho pra dormir não tô achando graça não vamos tomar banho pra dormir? ô Elisa, vamos tomar banho pra dormir? você tá achando graça? o que ela tá fazendo ali, ó, que ela conseguiu abrir abriu, aprendeu a abrir ela desenroscou e tirou nossa, vamos dormir? não vamos tomar banho pra dormir? vamos tomar banho pra dormir, então? vamos? vamos tomar banho pra dormir? tá querendo disfarçar, ó vamos tomar banho pra dormir? caramba, filho tá na hora vamos dormir, filha? vamos dormir? nossa, filha, tu vai ficar comendo batom pra mamãe e papai sair? não vai ter que desenrolar, hein, amor tá difícil passa, não vamos aqui hoje a maquiagem é pela Elisa o Elisa e o cabelo vai ser a Julia eu vou ficar linda por as minhas filhas passa, mim também tá passando em todo mundo nela principalmente gente, ó eeeh passa? eu vou passar? passa passa, mamãe? passa a gente tá no corre-corre aqui o Júlio vai me ajudar a fazer meu cabelo enquanto eu tô terminando a maquiagem pra gente conseguir, né? porque a Elisa demorou demorou pra dormir demorou mas vamos lá tomara que esteja aberto o restaurante vamos lá se arruma aí eu já tô pronto homem é fácil tá vendo aí? eu já estou pronto depois sou eu que demoro depois de sete anos tinha que ter pelo menos uma vez você vai começar a obra aqui de novo aqui em casa obra? é obra, você não vai passar reboco aí no pé? o que é isso? e essa produção rápida aí? muito rápida muito rápida não acabou de entrar nem foi rápido mesmo, gente foi só negócio de 15, 20 minutos nem 15, 20 minutos eu acho que menos, é eu fiz um desenhaneado ok aqui uma cara bem ok também então quando a gente, ó a Juju, ó eu falei, mulher, só por cima só pra fingir que tá lendo ignorem totalmente aquela mulher que apareceu mais cedo pra vocês nem conheço ela hahaha essa sim aqui eu conheço essa é Katezinha, né amor? isso aí sempre é linda, amor você tava linda tá, de cabelo pro alto porque hoje aconteceu um probleminha e eu sou igual uma doida eu prendi meu cabelo botei um vestido qualquer em cima do sutiã que o sutiã aparecendo o dia começou esquisito mas nossa no meio do caminho tá tudo legal, né sempre melhora, né a gente tem que ficar com pensamento positivo porque tudo é sério e deu certo graças a Deus e aí agora a gente tá indo comer pelo menos sair pra comer aqui pertinho, né juntinhos ano passado exatamente ano passado a gente não conseguiu nem sair sozinho é verdade esse ano já foi um avanço a gente tá indo aqui mais perto a gente tá dormindo a gente tá brincando é deixamos eles com a minha avó e com a Julia e o Kevin também tá lá e é isso agora curtir um pouquinho vamos lá tá assim sete anos juntos hein chegamos aqui já chegou ops já foi o tempo de eu pegar a câmera ai que mentira você tá exagerando mentira mentira mas chegou um negocinho que pouco ela come agora sim chegou né agora começou gente saímos grávidos daqui como sempre nossa tô grávidos de 10 meses segundo bebê e terceiro filho e ela me solta vamos de escada pra desgastar tá de sacanagem olha chérie chequei 완 how fraîca fernando sei é an fernando rio ficar نہ Ih, já tava gravando Então, gente, vou finalizar aqui o vídeo Né, a gente Há um tempo atrás, a gente planejou mil coisas Pra fazer hoje, né Tinha várias ideias Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Vamos sair pra não sei aonde No final, que aconteceu um problema Né, eu hoje Quando eu abri o meu aplicativo do banco Eu não tinha um real Tava tudo zerado Tudo, tudo zerado na conta corrente Nos meus investimentos Tudo, tudo, não tinha nada De dinheiro Na hora que eu entrei, eu levei um susto Tão grande, tipo Eu fiquei assim, não, não É erro do aplicativo É erro do aplicativo Aí me dava uma ânsia De querer chorar, mas ao mesmo tempo eu ficava É erro do aplicativo, é erro do aplicativo Aí fomos lá pro banco E o meu banco ia no shopping Aí quando eu imprimi O coisa na caixa eletrônica Que eu vi que tava igual o aplicativo Aí foi quando me bateu o desespero real Que aí eu fiquei desesperada E a fila que demorava pra chegar Enfim No final da história Foi um Um sistema do banco Porque como eu mudei de agência Eles fizeram Então se fosse entrar em uma nova Uma nova conta É como se eles fizeram Eles fizeram uma transferência Dessa conta pra conta atual Sendo que eu nunca vi isso, né gente Pra mim na internet mesmo Eles lá só mudavam O número da conta e tudo mais Ou fizesse Eu deslogar e logar de novo Igual foi no outro banco, né Mas enfim Tá tudo certo Meu dinheirinho tá lá Mas bateu em desespero Aí acabou atrapalhando tudo E no final a gente só foi aqui pertinho Jantar, né Pra não deixar passar em branco Esse dia que é tão especial Hoje fazem sete anos Que a gente deu esse primeiro beijinho Que tudo começou É igual a gente tem uma tatuagem Pra quem não sabe A gente tem uma tatuagem aqui Tá escrito Kate L E a data de hoje 2 de 1 de 2012 Que foi quando a gente começou tudo E é isso Espero que vocês tenham gostado E a palavra mágica de hoje é Amor Amor Então coloca amor aqui Vamos encher Essa página de comentários De muito amor Que é isso, né Obrigado vocês que E foram vocês que começaram Com o Kate L É, o Kate L é vocês Vocês que criaram Foi uma leitora Que shippou a gente E ficou O shippei Beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye